Hoje eu faço questão de vestir essa camisa aqui, ó, um São Januário estampada. Sabe por quê? Um tiroteio aconteceu dentro do Maracanã pela Libertadores na noite de ontem. E sabe o que vai acontecer? Nada. Enquanto isso, o Ministério Público mantém a decisão de que São Januário não pode receber público. Hoje, somos o único clube da Série A que tem um estádio que não pode receber a sua própria torcida. O prejuízo para o clube já ultrapassa os 2 milhões de reais. E para as pessoas que trabalham indiretamente em dias de jogo, nem se fala. A perda desportiva eu acho que não precisa nem comentar. O Vasco está sendo prejudicado e me parece que é um projeto dos mais fortes. Eles afirmam que não apresentamos segurança em São Januário, mesmo com todos os pareceres emitidos por terceiros que são necessários estando em dia. Não podemos esquecer também do fato de que mandamos jogos no nosso estádio há 96 anos. O estádio com a maior história desse país é o nosso. A desculpa deles é de que foram ouvidos tiros de traficantes nas redondezas. Sendo que nunca, nunca tivemos problemas em relação a isso no nosso estádio. O que eles irão dizer após os tiros que aconteceram na arquibancada do Maracanã na noite de ontem? Isso é inadmissível. Já vão fazer dois meses que o nosso torcedor não vai à sua casa que é São Januário. O último jogo foi em 22 de junho. O Vasco vem sendo prejudicado esportivamente sem a sua torcida. E que fique claro, sem motivo algum. Porque as punições já foram cumpridas. E as pessoas que vivem de Vasco também vem sendo prejudicadas. A barreira vem sendo estigmatizada. É a elitização do futebol acontecendo. Não podemos admitir isso, torcedor. Eu vou encerrar esse vídeo aqui com a fala do juiz para justificar a interdição do nosso estádio. Abre aspas. Para contextualizar a total falta de condição de operação no local, partindo da área externa e interna, vendo-se que toda a área do complexo é cercada pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve, comumente, o estampido de disparos de armas de fogo, oriundos do tráfico de drogas lá instalado. E gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem áreas de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Fecha aspas. Em São Paulo, uma torcedora morreu em função de uma garrafa de cerveja de alguém que se embriagava em uma área conhecida da cidade. No Maracanã, vimos tiros dentro do estádio. O nome disso é elitismo. Porque São Januário fica em uma comunidade e eles não suportam isso. Por que o nosso estádio continua interditado? Se expliquem. Liberem a nossa casa. Liberem a nossa casa.